Bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje eu estou começando esse vídeo pra vocês. Eu irei mostrar a nossa rotina, o nosso dia inteirinho, a nossa rotina. Eu tenho nessa rotina de hoje, eu tenho muita coisa pra fazer. Começando em levar o Arthur pra natação e depois eu vou chegar a fazer almoço, organizar a casa, já estou lavando roupa, temos muita coisa, preciso limpar essa casa, desfazer as malas, porque eu não fiz, não desfiz as malas ainda. Bora comigo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha bem lindo pra mim e bem-vindo se você está chegando aqui através desse vídeo. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Um grande beijo pra vocês, bora, 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 bora pra natação! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí Oi gente, eu tô aqui com a minha couve higienizada. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Olha o talinho, acho que vocês já até sabem, né? Mas eu vou dar essa diquinha, caso alguém não saiba, né? Não teve essa ideia. Coloca esses talinhos picadinhos no feijão, talinha de couve, porque tem bastante vitamina nele. E deixa o feijão, gente, uma delícia. Até o marido que não gosta de verdura, couve, essas coisas, ele amou no feijão. Fica muito gostoso, viu? E assim você não tem desperdício de nada, né? Você aproveita a couve toda. E aí 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 Tchau, tchau Olha esse almocinho, que delícia o nosso feijãozinho Um ovinho frito, um vinagrete, uma couve e batata frita aqui Hummm, que delícia Tchau Gente, tô aqui Sabe que me lembraram no vídeo, mandaram um direct pra mim Que eu não mostrei o que eu ganhei Que eu ganhei um presente lá do congresso, né? A gente foi sorteado E eu mostrei o pacote E eu não mostrei pra vocês Então eu vou tá mostrando o que eu ganhei Olha só Eu ganhei uma cortina, gente Ó Como que eu vou mostrar, né? Ai meu Deus, não sei Olha, é uma cortina Só que eu não sei onde eu vou colocar Tá vendo? Não sei, gente Se você tiver uma ideia Onde eu posso colocar a cortina Eu vou tá mostrando ela inteira pra você É duas partes, tá bom? É... Eu não sei onde eu coloco Eu acho que ela é pequena pra minha sala Ela é curta, né? E pequena pra minha sala Então eu teria que colocar No quarto do Arthur É... Ah... Na cozinha Só que o quarto do Arthur O varão é branco, né? E essa daqui A argolinha é Marrom Ai, não sei o que eu faço Não sei Se eu coloco no quarto do Arthur Eu vou lavar ela Pra ela ficar com cheirinho de amaciante agora E não sei se eu coloco no quarto do Arthur Não sei se eu coloco na cozinha Não sei Olha Ela é de um tecido bonito Eu sei que tecido que é esse Eu não conheço tecido, sabe? Não conheço Eu não sei o que eu faço Se você tiver uma ideia De onde eu posso colocar E quiser deixar pra mim no comentário Ou mandar um direct pelo Instagram Por favor, viu? Serei todo ouvido Porque eu não tenho ideia onde guardar Onde guardar, não Onde colocar a cortina Não sei Deixa eu mostrá-la pra vocês inteira Ignorem que eu não arrumei a cama ainda, hein? Ela é aquela cortina de meia parede, sabe? E na minha sala A cortina é de parede toda Do teto ao chão Eu não sei o que eu faço Onde eu coloco Vocês acham que fica estranho Se eu colocar no quarto do Arthur? Por causa disso aqui Ser assim? Ou eu coloco na cozinha? Fala pra mim, amigas Me dá uma ideia E eu coloco na cozinha? Tchau E aí Música 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 Meninas, minha lavanderia tá assim ó, eu lavei ontem, então eu nem mexo nela hoje ó, porque o tapetinho do Toy ontem, ó, uma baguncinha arrumada ó, secando roupa ali, estamos assim, roupa lavando, os paninhos que eu usei pra limpar, pra limpar, pra limpar, pra eu lavar, Música 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 Música